Música Boas Felicitas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Flight Simulator aquela série em que vamos à procura dos lugares mais estranhos se calhar menos inesperados como é o caso desta proposta vamos a um sítio que até foi uma sugestão eu penso desculpa não ter anotado mas foi uma sugestão direta dos comentários quando eu vos peço, lembrem-se de coisas giras para a gente ir visitar espalhadas pelo mundo não estamos a falar daquelas monumentos conhecidos aquelas paisagens super conhecidas provavelmente vamos lá viajar um dia mas à procura de coisas estranhas no último episódio fomos à procura já fomos a Chernobyl visitar aquela usina nuclear que explodiu já fomos ao maior cemitério de aviões do mundo o... como é que era? Boneyard? Já não me lembro o nome mas era um cemitério gigante portanto vejam os vídeos nesta série para visitarem então ou para verem eu a visitar esse cemitério de aviões e hoje como podem ver obviamente pelo título vamos visitar dois dos maiores buracos do mundo ou dois dos maiores não os dois maiores buracos feitos pelo homem do mundo que é diferente uma coisa é que temos crateras digamos assim naturais na terra outra coisa é que temos buracos gigantes neste caso são minas obviamente buracos minas a céu aberto como se costuma dizer ou seja são minas que são escavadas diretamente na terra e não através de túneis e eu estive a investigar quais é que eram então os dois maiores buracos e vamos começar então pelo segundo maior buraco do mundo que é este aqui em Mirny que é na Sibéria na Ucrânia ou Rússia Rússia penso eu e vamos então visitar eu quero ser apanhado de surpresa isto pode abarrar como assim pode acontecer vocês não estarem a ver este vídeo que significa que não se vê no jogo não vale a pena estar a fazer um vídeo de algo que não existe mas se estão a ver este vídeo é porque vamos ter sucesso eu confesso que não fui lá ver não fui lá espreitar no jogo se existe ou não um buraco mas se existe no Google Maps há boa possibilidade de apresentar bem no Bing e é essa a minha esperança de visitarmos então o buraco eu decidi começar com o avião parado no aeroporto porque o pessoal já me disse queres vir levantar a voa não sei o que e o buraco é extremamente perto portanto eu quando meti as coordenadas para o buraco deu-me logo este aeroporto perto portanto porque não íamos direto já tenho ali o checkpoint até acho que é estupidamente perto portanto vamos lá aqui sem mais demoras destravar o avião vamos dar-lhe trota eu acho que nunca pilotei este são todas avionetas pequenitas vamos ver, olhem só eu acho que este nunca pilotei mas devem ser todas a mesma coisa já temos nós suficientes podemos subir tranquilamente como sempre este vídeo não é para exibir qualquer tipo de skills a nível de pilotar o avião este vídeo é básico é destravar, acelerar e levantar voo para onde é que estamos a ir? estou um bocadinho por daí de agora peraí eu meti o checkpoint que era mesmo perto deixem-me aqui ver no mapa deixem-me aqui ver no mapa se não é muito longe bem como sempre uma coisa que nós ganhamos sempre sem dúvida nenhuma são as paisagens há sempre paisagens lindas dos sítios onde onde a gente vai ok não há de ser muito difícil encontrar um buracão no meio disto mas eu acho que é ali para aquela direção ok eu estou portanto o buraco chama-se Minas Mir ah cá está fogo como é que não se podia ver? reparem bem cala-te lá senhor posso eu quero falar e o senhor não se cala um bocadinho olhem só ali já o buraco meu Deus olhem só o buraco então tenho aqui o equipe ainda aberto diz que isto é uma mina de extração de diamante a seu aberto está localizado em Mirny na Sibéria na Rússia tem 525 metros de profundidade e 1200 metros de diâmetro portanto tem 1 quilómetro ok vírgula 2 de diâmetro e vejam só o tamanho do bicho eu não sei o que é que porque é que há água naquele topo provavelmente deve ser bug do jogo o jogo gosta de ter água mas reparem só faz cascata que é bem está um bocado bugado penso mas digam-me só se não é isso é o terraço aqui no fim vou aterrar aqui antes de irmos para o outro buraco reparem só eu até tenho medo de ir para lá abaixo vamos fazer aqui uma voltinha ele aqui no mapa mostra aqui nesta zona deixem-me só aqui olhem só aqui o buraco que é ao pé do aeroporto portanto como podem ver quando eu escolhi o buraco apareceu-me logo aqui este aeroporto estamos aqui mesmo ao lado não sei por que razão no minimapa se calhar por estar muito próximo não me acusou o destino deixam-me lá ver aqui de dentro como se vocês estivessem é pá é qualquer coisa de impressionante o que é impressionante para já o que é impressionante neste jogo é irmos à procura destas coisas que existem na vida real e malta podia ser muito fácil levarmos para as pirâmides do Egipto algumas sugestões que vocês deram e que eu tenho curiosidade de lá ir que podermos ir mas digam-me lá se não é curioso se calhar aprender alguma coisa com o jogo e mostrar-vos isto que é simplesmente abismal isto existe na realidade malta isto existe na realidade este buracão foi feito pelo homem ok feito pelo homem vejam só no minimapa estou afastado vejam só a escala a escala real deste buracão portanto estamos a falar de um buraco da Sibéria não sei eu podia estar aqui às voltas dele porque é realmente e faz-me alguma confusão porque razão é que existe este centro haverá alguma e por acaso tu vê aqui uma fotografia no Wikipedia não tem este buraco eu penso que isto deve ser bug do jogo este pino aqui no meio se calhar não deveria de existir digo eu e então mais sobre a história deste buraco foi descoberto a 13 de junho de 1955 por geólogos soviéticos e o que é que eles fizeram? encontraram traços da rocha vulcânica Kimberlite que normalmente está associado à excedência de diamantes ok? cheiro-lhes a diamantes toca-te cavar isto após diversas expedições realizadas durante as décadas de 40 e 50 este foi o primeiro caso de êxito de procura de Kimberlite na Rússia portanto um tipo de diamante e portanto esta mina deve ter dado muito muito dinheiro aos amigos russos ou soviéticos na altura o espaço aéreo sobre a mina é interdito ao sobrevoo por helicópteros devido à ocorrência de incidentes dos quais aeronaves deste tipo foram sugados pelo fluxo de ar descendente ups tão bom termos o Flight Simulator para fazermos estas simulações aliás eu até vou fazer a patetice obviamente porque isto é um videojogo malta é um simulador e não e podemos fazer o que quisermos na vida real na vida real desculpem a brincar que não acontece nada na vida real reparem que há ali casinhas é tão grande pois com um diâmpus de 1,2 km é normal vamos fazer esta acrobacia não tentem isto em casa malta não tentem isto na vida real de pegarem de uma avioneta e fazerem basicamente isto tentar aterrar assim aqui oh my god eu não me queria espetar olhem só o sol a bater que gráficos meu Deus e se a gente conseguisse aterrar lá em cima se isto fosse um helicóptero já sabemos que os helicópteros são proibidos ai levanta está a arriscar malta este é o segundo maior buraco do mundo ok é o segundo portanto ainda vamos ver o maior portanto se este está num jogo o outro também tem que estar já vos vou dizer onde é que é o outro é nos Estados Unidos pronto ficou já a saber já lá vamos e já lá vamos bem lindíssimo lindíssimo era lindo era que eu conseguisse meter o avião ali oh nem que fosse um crash só para só para coisa peraí claro tenho que fazer primeiro outra coisa né vou tentar fazer esta acrobacia este stunt em vez de irmos ali para a pista aterrar vamos obviamente estas câmaras vamos tirar velocidade obviamente que tirei velocidade sempre espetá-se mas vou tentar era lindo não era se eu conseguisse pronto tirei-lhe o gás não sei se foi tudo o sun se calhar devia ter entrado de outra posição mas agora também é tarde não tenta isto em casa malta quase tentativa falhada mas não me espetei ainda atenção que o avião não tem não tem pronto olha dá gás só para subir aqui um bocadinho e agora eu não sei com o comando consigo acelerar pronto foi de bico pronto claro obviamente que além de eu ser nabo é pá mas olhem só eu não sei se isto malta eu não sei se isto existe quando shift control é shift control é pronto desliguei o motor supostamente já e pronto isto é o segundo maior buraco do mundo isto é o cone que está ao meio do buraco um lago com árvores ainda por cima quartos portanto são daquelas tenho quase a certeza que eu estou a ver aqui fotografia não existe nada deste pino na realidade no centro do buraco não deixa de ser cómico não deixa de ser divertido e pronto ainda não vamos ficar por aqui agora mas antes de passarmos ao segundo buraco digam nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo o que é que têm achado destes vídeos em geral se deixarem um like se gostarem obviamente deixarem um like ajuda bastante a divulgar melhor este vídeo a dizer ao youtube que vale a pena estar a mostrar este vídeo a mais pessoas se são novos no canal se caíram aqui de paraquedas por alguma razão ainda não subscreveram o canal subscrevam este é um canal que fala só sobre vídeo-jogos sobre a indústria geral de vídeo-jogos a um nível mais jornalístico a um nível mais de gameplay de vos mostrar coisas este jogo faz-se de uma matéria fantástica por tudo isto que nos oferece em termos de realismo digamos assim mas vocês vão encontrar também muitas reviews e outros vídeos ok? fica aqui a pub interna do canal obrigado obviamente se estás a assistir até aqui obrigado por teres acompanhado e obviamente isso dá muita força e pronto ainda não é o fim isto não é despedido é só uma espécie de intervalo vamos então passar para o vídeo do primeiro do buraco maior do mundo já vos vou informar ok? deixa eu fazer aqui um pequeno corte e vamos lá para o outro ora estamos de volta para visitarmos então o segundo maior buraco o segundo despedido desculpe viajamos ao segundo buraco e agora é o primeiro maior buraco do mundo e este buraco chama-se Big Ham Canyon Mine e situa-se em Salt Lake County no Utah nos Estados Unidos como eu disse ao bocado e desta vez escolhemos aqui mais uma avioneta diferente Robin Cab 10 e é isso sem mais demora vamos começar a preparar-nos para voar receded view angle amiga pronto está destravado ou não? está travado? está destravado throttle control vamos isto também é? ok temos dois throttle controls aqui cá está a nossa com a bandeirazinha americana vamos ver se eu consigo meter eu meti eu meti isto não me está a assumir os pontos de destino por alguma razão será que temos que o apanhar à mão? não é muito longe portanto eu mais uma vez escolhi um aeroporto perto do buraco ou relativamente perto só que eu não sei a direção do buraco eu acho que é palipo ah o que estás a fazer? wow 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 o que é que eu fiz? ok ruim faz-te demasiado crobata ok bora lá à segunda à segunda tentativa não sei o que é que aconteceu há bocado mas espatei-me com o avião assim de repente e já estás a acelerar é? este avião é até muito estranho ok já temos velocidade vamos embora não sei o que é que aconteceu entusiasmei-me a olhar estava aqui a olhar para o mapa ok eu acho que este círculo já não papo grupos círculos no mapa normalmente significam coisas lembram-se quando fomos a Chernobyl eu andei à procura e estava mesmo no meio do círculo portanto é provável que seja para ali porque não sei por que razão eu marquei as coordenadas para irmos ao buraco e ele não assumiu vamos só ver se é para ali ou não pelo menos aqui está a dizer qualquer coisa não sei vou arriscar ir para ali senão temos que ir à procura dele não há de ser muito longe vamos levantar a voo para ver e então estava-vos eu a dizer que este se este senhor escalasse um bocadinho não era era mais cheiro este portanto é como eu disse Begum Cannon Mine e tem qualquer coisa como deixa-me aqui ver o tamanho onde é que está só de profundidade tem 1,2 km de metros de profundidade ou seja só de profundidade 1 km é muito é muito profundo tem 7,7 km de diâmetro ok e pertence a uma corporação chamada Rio Tinto um grupo Rio Tinto e é considerado obviamente o maior buraco escavado pelo homem a maior mina a maior mina cavada eu espero que seja para este lado eu sinceramente não sei para onde é que é malta portanto supostamente deveria ser para aqui perto mas eu tenho fé eu tenho fé que seja naquele círculo no mapa ok e então o que é que eles aqui fazem eles têm copper ok é cobre portanto uma mina de cobre que é o maior buraco do mundo e vamos ver obviamente se está no jogo o segundo maior buraco está portanto este também tem que estar é uma questão obviamente de o procurar como deve ser estou a achar um bocado longe demais mas pronto não sei por que razão não assumi-los a coordenadas caso não o encontre meto a coordenada direta e levantamos vou no ar começo logo no ar portanto não há de ser nada devemos de o encontrar eventualmente eu estou a achar muito longe eu não estou com muita fezada que seja para ali e então onde é que eles dizem portanto em 1966 foi considerado um marco um marco histórico nacional portanto já é considerado lá um algo de um caldo de visita e aliás no google maps dá para ver uma fotografia que eles têm um posto para as pessoas verem o buraco lá para baixo e não sei o que pronto eu estou a achar que entretanto não caias poça destrói-me a ver a paisagem este avião é um bocado nervoso se forem atrás destas montanhas o que eu acho muito longe mas seja como for estou curioso para saber o que é que é aquele circo não estão curiosos vamos lá aqui afastar um bocadinho mais a câmera podemos aproximar mais do avião para afastá-la mais para vermos a paisagem será que é depois daquelas montanhas ok malta ficou que curiosidade do que é que era este circo portanto erramos completamente os cálculos e como eu vos disse eu não sei o sítio das coisas temos que ir à procura desta vez vou fazer batota vou já saltar para o local das coordenadas onde eu julgo ser então o local do buraco ok estamos a aproximar de um aeroporto ali que não tem nada a ver com o que queríamos fazer portanto este circo não faço ideia é uma região qualquer ok bora lá então para o buraco e pronto pessoal estamos outra vez no ar desta vez estamos mesmo no ar eu quis ao bocado fazer uma aproximação sair do aeroporto e descobrirmos nós o tal buraco portanto eu agora meti as coordenatas exatas estão aqui na pausa eu não sei se estamos sobre o buraco se não estamos portanto vamos ver se não estiver aqui não sei o que é que fazer portanto bora lá ready to fly já estamos no ar obviamente e wow wow malta é ali o buraco é tão grande que nem parece um buraco reparem estão a perceber o outro como era um buraco tangível era um buraco um buraquito o segundo maior este buraco é tão grande pá que isto nem é um buraco parece um vale olha só não é calma aviãozinho calma é muito nervoso este avião então é muito grande malta estamos a falar como é que era o tamanho dele 4 km ok 4 km se o outro tinha um ponto então está muito vento ok 4 km de diâmetro olha lá é tão grande tão grande que isto passa despercebido olha só e realmente estou a conhecer pelas fotografias daquelas ondas nas paredes digamos assim do buraco isto foi tudo feito pelo homem malta foi sendo escavado atenção porque este mapa este mapa esta mina foi descoberta já agora estava aqui também a ler por dois irmãos em 1848 ok portanto já é uma mina mais que centenária ok olha só estamos aqui à volta parecem estradas em baixo até lá em baixo de uma aldeia este avião um bocado nervoso não gosto dele só agita todo assim um bocadinho ele parece que é olha só malta o que é que acham do tamanho dele o outro era mais bonito porque era mais pequenino este é tão grande que parece parece um canyon parece uma cordilheira nem se nota que é um buraco o buraco tanto é de hora mal que me tenha eu não sei eu estive aqui no aeroporto ah lembra-se estive aqui e falha completamente portanto não há aqui um ponto de referência saímos daqui do U42 ainda era um bocadinho grande portanto isto tudo acho que pertence ao buraco ou pertence ao complexo da mina digamos assim reparem isto é que é as bordas do buraco portanto tudo o que seja estas linhas julgo eu que fazem parte não é um buraco perfeito digamos assim o buraco será mesmo ali no centro mas estão a ver buracão que é poça é fascinante isto por acaso faz-vos às mensagens que a Microsoft deixou nos ecrãs de loading do jogo que diz mesmo podem ir a qualquer parte do mundo e isto é a prova é que se existe vocês vão encontrar num jogo mais bem representado menos bem representado mas é tão fixe descobrir e às vezes falharmos ao bocado falhei redondamente pensei que era para um sítio e lá está não é muito longe de onde eu andei mas uma coisa que o jogo tem muito porreira é que aceita coordenadas a gente consegue ir ao Google Maps sacar as coordenadas portanto fica aqui quem quiser fazer este tipo de brincadeiras sacam as coordenadas do Google Maps e inserem no jogo e pá o jogo não falha viram meti aqui as coordenadas ele meteu-me aqui no centro estava a dizer ao bocado que este buraco há de ter aí uma plataforma qualquer qualquer coisa de exploração turística é possível vir visitar este buraco digamos assim não sei se é ali para baixo não interessa onde é que é há de ser de pai augurs ele pega onde deixou onde o rato ficou portanto estão ali casas que giro casinhas aqui onde é que moras ah moro num buraco moro no maior buraco do mundo deve ser giro o cartão é para vir aqui entregar cartas esta malta moro num buraco qual o buraco o buraco do Bingham Bingham Canyon Mine estou no centro do buraco reparem e há ali um lago embaixo será que existe mesmo na realidade estou a ver ali a foto não se vê o fundo do buraco não sei se há ou não água mas pronto pessoal como eu disse ao bocado venha só liquazinhas espero que vocês tenham gostado mais este vídeo mais este destino misterioso digamos assim e vamos fazer como o primeiro buraco tentar aterrar o avião algures aqui vamos só puxar o trótulo todo que é para ele não andar a acelerar será que vamos conseguir assim de lado olha só oh 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 ok oh trava 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 vamos agora agora já está estamos no chão vamos no chão oh esta correu bem oh melhor correu melhor oh oh que ele vai planar oh 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 eu devia correr melhor espera 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 olha aí um buraco volta 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 na direita aí está acelerar vamos a parar a relva ao senhor uma realismo malta ha 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 obviamente dá dá para parem 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 pronto agora é que é pronto cá está pronto chegamos ha 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 pronto e é assim acho que agora já sei como é que se desligou o avião está desligadinho até se houve o vento pronto estamos neste momento pernas para o ar no maior buraco feito pelo homem do mundo ok feito pelo homem há que frisar isso porque obviamente que há de haver buracos naturais se calhar maiores digamos assim mas este foi escavado íamos ver ali até ao lago se aquilo mexeu ou não pronto mas é um lago pelos vistos pelo menos aqui no jogo malta digam nos comentários se gostaram deste destino deem sugestões de outras coisas obviamente que eu vou picando aqui e ali e mesmo que não haja um vídeo todos os dias deste Fight Simulator de vez em quando um por semana não sei eu também tenho outras coisas para fazer obviamente aqui no canal e não tenho tempo para fazer isto tudo mas dá-me imenso gosto de fazer portanto deem-me o vosso apoio que vão surgir mais vídeos ok obrigado mais uma vez por assistirem e vemos no próximo vídeo grande abraço tchau 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 tchau